Piada É bobo Queria usar da silência Tem o que aí? Nada De bom É Lá no Fab Tem um aí, Fab? Tem, tá aqui O teu, vamos ruxar ali, dá o que dá, dá Marque a localidade Marque a localidade Tem dois lados, Max Se nós ruxar, nós vamos pegar nós outro lado Eu tô indo Eu tô indo Ó Tô frauteado Lá, ó Tô indo aí Aqui eu não tomo tiro Tô indo aí, tô indo aí Cuida lá Tá vindo aqui, tá ruxando aqui, ó Puta, tem dos dois lados Tem ele ali Um nocauteado e dois Caído Boa Ah, derrubei um, outro me derrubou Tem três nocauteados aqui, Pedro Tem dois dos caras aqui Chega aqui Ô número quatro, vem, 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 antes que ele tá um sozinho Tá um sozinho aqui Ele tá levantando, tá levantando Vem, vem, vem Ah, levantou Onde é que tá o quatro? Ah, o quatro tá... Puxa, chega atirando Chega atirando Era pra ter feito isso antes Desculpa Valeu Valeu, valeu Vou sair, por favor Tchau Tchau Tchau